Fala Família Militar, beleza? Pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês compartilharem com os meninos antigos, com os recrutas e com os seus familiares. Para quem não me conhece, sou o Ronaldinho, sou fotógrafo dos Papa Mike há 8 anos, trabalho turminado em segurança. E estou gravando esse vídeo aqui, pessoal, para pedir o voto para nosso amigo José Farramos. Você que já ouviu falar o que e até não conhece, está chegando na área agora, eu não posso falar aqui da pessoa dele no momento, para o vídeo não ficar longo, mas eu queria que você procurasse saber com quem conhece a história de José Farramos, a importância dele vencer essas eleições, quem é José Farramos na história da Militar e as propostas dele. Então, assim, José Farramos, Sotado Presco e Bolsonaro. Conto com vocês. Juntos somos mais fortes. Um abraço.